Salve galera, beleza? Aqui é o Jonathan DeFrancisco, guia de pesca e turismo em Borborema, São Paulo Galera, hoje 22 de setembro, o dia do nosso grandioso rio Tietê Esse rio maravilhoso aí que passa aqui em minha cidade de Borborema Sou muito grato a isso, né? Pois esse rio aí, ele é fonte do sustento aí da minha família E de várias famílias aí, tanto aqui pra Borborema como outras famílias de outros lugares também, né? É um rio maravilhoso aí que tem a nascente lá em Salesópolis e ele deságua lá em Itapura Enquanto eu falo pra vocês aí, está rodando algumas imagens aqui de Borborema Todas essas imagens aí capturadas aí por mim E eu estou aqui mais mesmo pra agradecer, galera E comemorar esse dia aí no nosso grandioso rio Que eu sou muito grato mesmo de coração E tenho certeza que muitos pescadores aí São gratos aí por esse rio passar aí por suas cidades aí E ser fonte de renda aí pra essas famílias, beleza? Então é isso aí, galera Estão fazendo esse vídeo aí mais mesmo como agradecimento Estou soltando essas grandes imagens aí pra vocês E eu também tenho uma música do Rio Tietê que eu gosto muito Eu vou soltar essa música também pra vocês aí que não conhecem E espero que vocês curtam, beleza? Um grande abraço a todos aí Muito obrigado a todos que me acompanham A todos que confiam no meu trabalho Tenho trabalhado bastante Gostaria de produzir um conteúdo muito melhor aí Mas devido a gente estar trabalhando bastante Eu acabo ficando um pouco sem tempo Hoje, graças a Deus, estou conseguindo gravar esse vídeo pra vocês 22 de setembro de 2021 Todo mundo sabe aí Ventando demais, galera Demais, demais, demais Pelo menos aqui no meu município Marcando aí vento aí de 30 km por hora E rajada de 60 Então, infelizmente, tive que cancelar a pescaria E deu oportunidade aí pra mim conseguir Fazer essa homenagem aí pro nosso grandioso Rio Tietê Beleza? Tamo junto, galera Valeu e muito obrigado Vou jogar minha mudança Em cima de um caminhão Vou deixar esta cidade E voltar pro meu sertão Na beira do Rio Tietê Vai ser minha habitação Onde já morei há tempo Com meus pais e meus irmãos Eu quero fazer meu rancho Junto àquele velho IP Pra ouvir os passarinhos Na hora que amanhecer Eu quero cantar de viola E dançar um cateiretê Vou comprar uma canoa Pra pescar no Tietê Amanhã eu saio cedo Mesmo que amanheça frio Vou trocar este barulho Pelo canto do Tizio A saudade do Tietê A saudade do Tietê Me deixa até doentio Quero ir morar de novo Na beira daquele rio A saudade me aperta Já tomei a decisão Já arrumei a minha tralha Tô chegando meu sertão A saudade do Tietê 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 Obrigado.